E aí foi subir na água, subir na água, minha mãe falando, vou chamar o Datena, e se eu dar, tinha uma raiva, eu vou chamar o Datena, falei, pra quê? Pra erguer os móveis com a gente? O que o Datena vai ajudar? Chama o Luciano Huck, cara, que pelo menos a casa tá destruída, ele reforma pra nós. Mas eu não queria, eu tenho uma raiva do Luciano Huck, só um parênteses, eu tenho uma raiva do Luciano Huck, porque, sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que eu gosto, eu desgosto, porque ele ajuda os pobres, mas antes ele humilha. Porque ele fala, eu vou ajudar, mas eu vou dar uma sacaneada antes. Porque ele fala, você perdeu a casa na enchente, ele falou, perdi, Luciano. Ele fala, vou te dar uma, loucura, loucura. Loucura. Vou te dar uma casa nova. Ele fala, jura, Luciano. Ele fala, loucura. Tô aqui, loucura, sabadão, loucura, pra te ajudar. Vou te dar uma casa nova. Ele fala, ser o meu... Ele fala, vou te ajudar, mas antes... Você vai ter que se vestir de Elvis Presley e acertar essa bolinha de pingue-pongue naquela boca da velha. E a velha agora... É um pau no cu, porque ele pode ajudar direto. Porque os caras da redação já devem ter falado, Luciano, você pode ajudar direto? Ele falou, uma loucura, eu não quero. Teve uma vez que o Luciano ia consertar o carro de alguém. Eu lembro disso, que era um carro que ele ia consertar, lá tá a velha. De um cara que não tinha as pernas. Ué, mas não fui eu que arranquei as pernas, não, moça. Aí o cara não tinha as pernas. E aí o Luciano falou, loucura. Vou consertar seu carro. O cara falou, Luciano falou, vou consertar e vou adaptar pra você poder dirigir. O cara falou, porra, eu nem acredito nisso. Mas antes, você vai ter que chutar essa bola no ângulo. Vai tomar no seu cu, Luciano. Peraí, o cara não consegue, cara. Essa enchente de casa. Engraçado, você vai na casa de pop, tem os bagulho das marcas, assim, ó. Das enchentes que ele deixa na parede. Não, isso aqui é... Na casa do rico tem da criança crescendo. Ó, isso daqui, ó. 12 anos, 14 anos.